Paris, a cidade-luz do Café de Magô. Da Maison Cartier. Da Alta Costura. Paris espera por você de portas abertas. Se você vier aqui... Visa, o cartão que mais abre portas no mundo. A pecuária de corte sempre foi um ótimo negócio, mas nunca esteve tão perto de você. Agora investindo com a Fazendas Reunidas Boi Gordo, você conta com engorda garantida, apoiada na mais alta tecnologia. E você não precisa entender de boi. A Fazendas Reunidas Boi Gordo cuida de tudo pra você. Venha ser nosso parceiro com rentabilidade e segurança. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Quem tem cabeça, investe em gado. Cinco, quatro, três, dois, um... Um feliz ano 2000. É, isso mesmo. Com o Ourocap você começa a capitalizar agora. E no final de 99 recebe tudo de volta atualizado. Seu Réveillon do ano 2000 vai ser inesquecível. Você ainda concorre a prêmios de até 260 mil por mês. E se der sorte, faz festa o ano todo. Procure seu Ourocap nas agências Banco do Brasil. Tá afim de se arrumar? Então aproveita a promoção Guaraná Brama. Sai de baixo da tampinha. Junte três plásticos das tampinhas dos refrigerantes Brama e responda. Qual Guaraná que você tome? Sai de baixo. Mande para o CEP 019-66900 e concorra a quatro prêmios de R$ 1.120 todo mês durante dez anos. E mais dez, Cedrolé Blazers. Ainda a show ganhou cinco mil mini TVs pra você ver a gente aqui, ó, na palma da mão. Promoção Guaraná Brama. Sai de baixo da tampinha. Participe! Vocês não lembram de mim, mas eu já fui uma estrela. Eu sou a Glória Pires. Eu fiz várias novelas. Inclusive aquela com o... Bom, o que importa é que na época eu me lembrei de fazer uma conta de aposentadoria Bradesco. Foi o investimento da minha vida. Hoje eu tenho uma renda mensal. E tô aqui, numa boa, assistindo a novela. Inclusive essa última aí. Essa... Conta de aposentadoria Bradesco. Um produto Bradesco Previdência. Aqui a Nestlé fez uma descoberta revolucionária. O lactobaciloacidófilo 1, seu mais novo aliado contra os efeitos do estresse e da alimentação desequilibrada. Comprovadamente ele reforça as defesas naturais de seu organismo. O LC1 da Nestlé é o primeiro a trazer esse benefício. Sucesso na Europa, o LC1 está sendo lançado aí no Brasil. Da Nestlé, na Suíça, é Ali Júnior. LC1 reforça suas defesas naturais.